Fala pessoal saudável, tudo bem com vocês? Aqui a gente toma água, porque água é algo muito saudável E vocês deveriam tomar mais água Era pra vocês soltarem a garrafinha E cair tudo assim Bom, vamos aqui voltar então com o B&L E vocês não vão jogar só Eu acho que eu fiz merda O celular arrastou todo de frente Comido pro chão Eu acho que eu fiz merda Bom, vamos para o capítulo 7 Onde aqui nós temos Uma galinha Muito obrigado por todos aqueles likes do último vídeo Eu não sei se foi porque vocês gostaram do jogo Ou foi porque ficou legal Ou foi porque o seu tempo Ah, do outro vídeo de B&L Então a gente trouxe B&L aqui de novo Eu sabia que isso ia acontecer Ué, cadê a dificuldade? Foi minha vez Uma vez é de quem eu querer Jesus Achou Tem que pegar todas as latinhas Faz estraiz Serve para a gente ir para o próximo vídeo Tupou Tupou Deixa jogar, eu quero jogar Não, depois da minha vez Ah, 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 ah Quando acaba a sua vez Nossa, acho que eu tô ficando na brisa, na noia Vai rolando Tô ficando na brisa, na noia ali Check mode I'm getting, I'm getting Por que você vai vir isso? Ai Acho que eu descobri Minha vez Nossa, meu cabelo tá uma merda Tá mesmo Deixa eu arrumar meu cabelo Uhul Uhul Você joga mais ali do que eu nunca fiz Ah, merda Como chega ali, amor? Quem é que nunca fez isso? Uhul 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 Quem é que nunca ficou brincando de ficar devendo o cabelo no banho? Você sabe que seu cabelo vai cair, né? Acho que eu vou sujo porque eu sou o Cake Boss Não, oh, você sabe Oh, você sabe Acho que eu vou fazer um bolo no seu cabelo Não, oh Seu cabelo tá sujo, vai lavar mesmo Não, mas isso estraga Não estraga, é só espuma Eu vou usar pro meu cabeleireiro Olha aqui, quer ver? Não Pronto, é hora do show Eu tava quase conseguindo Ah, amor Uhul 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 Morra, não tá pegando você Lavar meu cabelo você não quer, né? Pronto, morra Pronto o quê? Esse é o bolo de neia Bolo de cabelo Daí vocês querem ganhar mesmo Nossa, quebrou tudo Acho que eu tenho que ir no mercado comprar mais trequinhos desses Não é no mercado que vende Eu sei Gente, vamos bater aí Bate 60 mil likes nesse vídeo Que eu vou comprar tanta coisa idiota Que a Neia vai chorar gravando o vídeo Eu vou esconder o dinheiro Ai meu Deus Tem muito trequinho Jesus Já era Tô ficando bom, você tá vendo? Devia ser só os braços Ai meu Deus Você viu que a bola vai ficando bem mais rápido? Vai Não Vai ser sempre Uhul Quantas tentativas? Olha Quantas tentativas, amor? Parabéns, parabéns Conseguimos, isso é muito bom Isso é muito bom, tá? Sabe quando que a gente vai fazer esse jogo? Nunca Nunca A gente tá no nível 8 ainda Ou mais um Derruba as latas, mano Eu derrubo, mano Não precisa derrubar as latas Faltou 3 ali Não precisa Ele conta com uma só, menina Olha aqui, ó Pareceu Olha só Se eu não esperasse aqui ia dar uma merda Ué Ué Ai meu Deus Corpo Cabeça Bem no checkpoint Ah, tá de brincadeira Agora pensa um pouco Antes de pular Pular na volta E desce andando Não, assim não Assim você morre Eu tentei Ah, boa Ai não dá Tem que ser um buraco maior Se você tirar a cabeça Joga a cabeça Não, não joga a cabeça não Vai você inteiro Amém Ai meu Deus Nossa Bom, já foi o checkpoint Já, né? Agora a gente só sai daqui Quando terminar a fase Só tem checkpoint por fase Ai Ah, solta os dois pezinhos Pra pular mais longe Ah, não, não, não Ufa Nossa O que é aqui do lado? Sei não De novo isso Ai meu Deus Uh Mais um checkpoint Você não pegou as latas Ah, dança as latas Ai minha cabeça Tava fácil de pegar Não Ah meu Deus Aí amor Agora você volta Passar de fase O que vai acontecer? Tá muito nada Oi O jogo O que tá acontecendo? Vou pra cá O jogo O que tá acontecendo? O jogo Não, vai pra baixo Ai 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 Vai pra cima Ai não E agora? Mas no check point! Ah, meu Deus! Tô tentando entender o que que é isso. Ah, dá pra pular ali embaixo. Mas não sei se aqui embaixo é o lugar certo. Ah, dá certo. Pra onde eu vou? Ali igual ao... Ah, merda, aperte o botão. Ei, anda, corre! Ai, ai. Pera, acho que tem que ficar primeiro. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vamos conseguir, meu Deus! Vamos conseguir! Ai, não vai chegar o tempo! Não vai chegar o tempo, não! Joga a cabeça! Joga a cabeça! Uau! Quase você me deu um soco no nariz! Uau! Caralho! Caralho! Consegui! Consegui, meu Deus! Consegui, meu Deus! Consegui, meu Deus! Eu não tô aqui dizendo! Mãe, passou de raspão! De raspão no meu nariz! Uau! Bom, a gente vai terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Olha só isso que nós estamos fazendo aqui para salvar o nosso amigo Ben. Então, a gente se vê no vídeo que vem com o outro vídeo. Fez assim, ó. Tchau, né? Tchau! Da menina e da nossa menina, ok? Caso do... Talvez pelo fato dela aparecer contigo. Ele é viado. Tchau! 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 Tchau!